Vamos a uma luta preparatória selecionada aí. Está aí Carlos Alberto de Oliveira, o Marreta, representando aí a Praia Grande. E o Austin Luiz, representando São Bernardo do Campo, o Eliseu Box Center. Está aí Carlos Alberto, o árbitro é o Dennis, Carlos Alberto, o Marreta, talha de camiseta vermelho, o Austin, camiseta azul. Está aí Carlos Alberto, o Marreta, talha de camiseta azul. Está aí Carlos Alberto, o Marreta, talha de camiseta azul. Está aí Carlos Alberto, o Marreta, talha de camiseta azul. Amém. 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 Camiseta vermelha Carlos Alberto Oliveira, Marreta. Enfeitando-a de camiseta Azul ou Ashton Luiz 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 Obrigado.